A Croácia avançou às quartas de final da Copa do Mundo após vencer a Dinamaca nos pênaltis neste domingo, primeiro. Responsável por defender três penalidades, o goleiro Dani Gelsubazic foi o nome mais exaltado pela imprensa croata depois da classificação para a próxima fase. O adversário na sequência da competição será anfitriã à Rússia. Assista aos gols de Croácia 1, 3, x, 2, 1 Dinamarca veja a tabela completa, as datas e as chaves das oitavas de final simule os resultados e veja como ficam as quartas de final. Neymar S. Barra, a engrenagem por trás do maior jogador de futebol do Brasil Subazic Herói, escreveu o jornal Vecerno de List. O mesmo veículo aproveitou também para destacar que o goleiro croata foi apenas o segundo a conseguir o feito de defender três penalidades em uma disputa de Copa do Mundo. Antes dele, o português Ricardo conseguiu a marca diante da Inglaterra, nas quartas de final do Mundial de 2006. Já o jornal 24 Sata descreveu a atuação de Subazic como master e afirmou que o goleiro deveria ganhar um monumento pelas defesas milagrosas desta noite. Imagem, Gregorio Borgia, AP enquanto a imprensa croata festejava a classificação, os veículos dinamarqueses lamentavam a queda no Mundial apesar dos milagres de Chimechel, conforme descreveu o jornal Politiquem. O goleiro defendeu um pênalti do meio a Modric na prorrogação, além de outras duas penalidades na disputa decisiva, mas não conseguiu evitar a eliminação, mesmo com a derrota, ele foi eleito o melhor jogador da partida. Com a classificação, a Croácia vai enfrentar a Rússia por uma vaga na semifinal. O confronto será realizado no próximo sábado, 7, em Sochi. Com a classificação, a Croácia vai enfrentar a Rússia por uma vaga na semifinal.